Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardo, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Hoje eu vou falar das principais dicas ou os principais cuidados que a gente deve ter para quem é portador da artrose. Falando rapidamente da artrose, ela é uma doença que comete 30% dos indivíduos acima de 65 anos de idade. Quando a gente pega a faixa etária de 75 anos de idade, a gente já tem 80% dos indivíduos já envolvidos, pelo menos uma das articulações já degeneradas. Os homens são mais afetados do que as mulheres antes dos 50 anos de idade. Depois dos 50 anos de idade, a grande maioria das pessoas, dos portadores de artrose já são mulheres e não existe diferença entre raças. A artrose é uma doença bastante incapacitante, ela cursa com dor, com deformidade, com perda do arco de movimento, então a pessoa tem dificuldade de dobrar, esticar aquela articulação, inchaço, incapacidade para locomoção independente. E ela é uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a doença mais incapacitante que a gente tem na população hoje. Então ela passa a fazer parte de um problema de saúde pública. Então todo o cuidado com a artrose, principalmente todo o cuidado na prevenção da artrose, é muito importante. Quando a gente pensa no tratamento da artrose, levando um conceito atual de estudo de biomecânica, de genética e de processos inflamatórios da artrose, a gente tem o tratamento não cirúrgico e o tratamento cirúrgico. O tratamento não cirúrgico envolve fisioterapia, hidroterapia, acupuntura. Apesar de ser muito controverso, existem os nutracêuticos, como a glicosamina, a chondroitina, o colágeno tipo 2, infiltração articular com ácido hialurônico, diversas apresentações de ácido hialurônico. Tem entrado agora cada vez mais no rol os bloqueios, bloqueios de ramo, as radiofrequências, que são terapias avançadas de controle de dor. Então tudo isso é feito para a gente evitar que o paciente opere. Quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem um conceito relativamente novo, dos últimos 10 anos, que a gente chama de preservação articular, que é a gente evitar fazer com que o paciente chegue em uma prótese total de joelho. Então a gente tem diversas técnicas de preservação articular, como a subcondroplastia, osteotomia, artroscopia. Existem inúmeras técnicas novas que a gente evita que o paciente chegue à prótese. Existe o tratamento definitivo, que é a prótese total de joelho, que é uma cirurgia que a gente troca a articulação inteira, e ela sendo bem indicada, bem reabilitada, realizada por equipe bem treinada. Os resultados são muito bons, inclusive hoje em dia a gente estuda muito o retorno ao esporte de pessoas que fizeram a prótese. Primeira dica, procurar sempre um ortopedista atualizado. O conceito da artrose, o conceito da condropatia tem mudado bastante, então tem entrado cada vez mais no nosso meio tratamentos inovadores, controles de doença. Então é muito importante a gente pegar um colega que seja bem atualizado, e principalmente aquele médico que tem aquele bom senso de não chegar para o paciente e dizer não, você vai ter que esperar chegar até os 50, 60 anos de idade para a gente poder resolver e fazer uma prótese de joelho. Então a gente tem hoje uma gama muito grande de procedimentos que a gente consegue até evitar de chegar nisso daí. Segunda grande dica, abandonar o sedentarismo. Então através da primeira avaliação do médico, através da primeira avaliação da equipe desse médico, é muito importante que seja prescrito exercícios, um mínimo de movimento, e a gente sabe que quanto mais movimento, mais a gente previne a degeneração da articulação. Aquele conceito antigo de que quem, quanto a pessoa mais se movimenta, quanto mais ela pratica esporte, mais degrada a cartilagem, é um conceito que caiu por terra. Então hoje em dia é muito importante a pessoa se manter ativa. Terceira dica, faça uma avaliação biomecânica. É muito importante, principalmente pessoas mais jovens, da gente ver como é que funciona a relação de tornozelo, joelho e quadril durante o movimento. Se a gente tiver alguns distúrbios biomecânicos que podem levar a sobrecarga de alguma articulação, a gente pode levar a uma artrose avançada por microtrauma de repetição, como por exemplo a chondromalácia. A chondromalácia é uma doença de pessoas mais jovens, mas se ela não for bem controlada, ela pode, a médio e longo prazo, levar a uma artrose da articulação chamada fêmuropatelar. Quarta dica, é muito, muito, muito importante que seu médico tenha um bom contato com o seu treinador e que a linguagem dos dois seja realizada de maneira horizontal. Então sempre peça orientação para o seu treinador. O seu treinador sendo uma pessoa bem estudada, pessoas que entendam de artrose, de chondropatia, de qualidade de movimento, vão poder te ajudar muito. Quinta dica, fortaleça sempre a sua articulação. Então é muito importante que um joelho, um quadril, um tornozelo, uma articulação que tenha artrose seja fortalecida. A metodologia desse fortalecimento, ela tem que ser discutida. Eu tenho alguns vídeos aqui que já publiquei já há algum certo tempo. Sexta dica, fortaleça muito o quadril. Então a gente sabe que a articulação do quadril, hoje em dia ela está ligada muito à qualidade do movimento dos joelhos. Então quanto mais o quadril é fortalecido, melhora a função do joelho. E obviamente melhorando a função do joelho, a gente evita inativações musculares e problemas secundários, como por exemplo os dores nos próprios quadris, dor lombar, dor na região interna do pé. Então o fortalecimento do quadril hoje, apesar de ser um pouco controverso, ele é a chave para a gente conseguir fazer com que a pessoa se movimente bem. Sétima dica, não exagere no seu treino. Então realize o seu treino de corridas, de musculação, futebol, o que quer que seja que você treine dentro do seu limite fisiológico. A partir do momento que você fizer um pico de treinamento muito grande, você pode fazer uma degradação muito grande de cartilagem, pode ser realizada uma erosão na cartilagem, que pode evoluir para uma artrose e às vezes o controle é muito difícil. Oitava dica, manter sempre o peso muito controlado. Então a gente sabe que não só por excesso de energia cinética na articulação, mas a pessoa que está fora do peso, a pessoa que tem abdômen protuso, aquela barriga, isso leva à liberação de enzimas inflamatórias dentro das articulações, isso acelera a degradação da articulação e acelera a artrose. Então pessoas obesas têm uma taxa muito maior de artrose com relação a pessoas dentro do peso ideal, tá? Nona dica, dormir melhor. Então quanto mais você dorme, mais você tem um recovery tecidual. Recovery seria a recomposição dos tecidos de músculo, tendão, cartilagem. Então existem diversos trabalhos, diversos estudos provando que quando a pessoa dorme, ela tem uma liberação maior de um hormônio chamado melatonina e quanto mais melatonina, menor a degradação cartilaginosa. Isso significa que eu preciso tomar melatonina para evitar a artrose? Não! Você precisa dormir bem. Não gaste seu dinheiro com medicações que podem te levar eventualmente até a uma dependência química, tá? E por último, melhore o seu equilíbrio. A gente sabe que a relação da musculatura anterior e posterior do joelho, anterior e posterior do quadril, elas têm que ter uma relação que a gente chama de agonista-antagonista. Então a gente tem as relações de equilíbrio. Então quanto mais equilibrado, menor a chance da gente fazer esses alhamentos anormais na articulação e menor o risco da gente levar a pessoa à artrose. Então falando de uma maneira geral, a artrose, o tratamento da artrose começa com modificações de hábitos de vida, ela começa com uma melhoria da consciência do movimento e lá na frente a gente previne cirurgias agressivas como osteotomia, prótese e incapacitações. Então o ideal é que você, que iniciou agora o tratamento de uma artrose, tome todo o cuidado, siga todo o protocolo. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica à vontade para entrar aqui no meu site e leio, eu tenho diversos artigos que falam não só de artrose, de chondropatia, de chondromalácia. A cartilagem é um assunto que me fascina bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.